Opa, opa, opa galerinha aqui. Falei que o... não é o Ratazano. De fato é o Bermuda. É o Bermuda. Ei galera, B.S. falando. Bem vindos ao nosso canal. E tem o Cauã. É, o Cauã ele tá... ele é o figurante, a gente ignora ele. Certo, vou começar a bomba, pessoal. É a primeira bomba. É pra ser fácil. Ó, uma dica, começa pelos fios, botão e depois os símbolos, tá? Porque é os mais fáceis. Começou. Falei, falei. Temos seis fios, três pretos, dois brancos, um amarelo. Calma, calma, vai devagar, vai devagar. Calma aí, é... Seis fios, três pretos, dois brancos, um amarelo. Você precisa... olha em volta da bomba, vê se você consegue encontrar um... Um... é, uns dígitos. Tem um... tem um negócio que tem TRN. Qual que é o último dígito? Último dígito. Último dígito. É TRN. Não, não, não. Tem que encontrar um que tem mais, um que tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Ah, não, calma, achei, achei. Número de sério. Assim, tipo, é, placa de carro, tem... Último dígito é quatro. É quatro, é fire. Então... Calma aí. Tem quantos fios amarelo? Um. Então não é esse. Tem um fio amarelo só? Um só. Corta o quarto fio. Calma aí, tem mais um fio, tem um fio branco? Um fio branco? Dois brancos. Corta o quarto fio. Corta o quarto fio, deu bom. Temos o botão gigante e o símbolo. Tá, escrito o que? Abortar. É branco. Ok. O que que tava escrito na bomba ali, na coisa que tava lendo lá, antes da placa de carro? Tem o TRN, mas também tem outro que é car. Car... Opa, aqui, isso mesmo, calma aí. Qual que é a cor do botão? Branco. Hum, calma aí, se o botão é branco... Pressione e segura o botão. Pressione e segura o botão. E vai ser uma corzinha no lado, qualquer cor. Amarelo. Solta quando tiver o número 5 na contagem regressiva, pode estar em qualquer posição. Pronto. Foi? Imagina se o meu mouse tem defeito? É, tirou um soco aí. Nossa. Seu morro. Ah, enfim. Enfim, temos aqui os símbolos, temos a aranha de escudo, o stickling. Ah, ok, a aranha de escudo. Aham. O... A lambda, ou A com chapéu. E o A z. O que é o lambda? A lambda, aquela letra do alfabeto grego, é o A de chapéu. Ah, ok, o A de chapéu e o que mais? E o A com pau. O A com pênis. Não, não, calma aí, eu acho que eu entendi. Eu só entendi, eu não tô achando esse A com pênis aqui. O que você não tá achando? É a primeira fideira. É o A com três pernas. Ah, tá, entendi. Ah, então, você vai clicar na... Você vai clicar na... No stickling. A com pau. A com chapéu. Acabou. E o... Acabou, 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 acabou. Espegui a bomba. Tá preto. São 14 e 38. A bomba está em minhas mãos. Primeiramente, vejo símbolos. Meu amigo, temos dois botões. Dois lugares com fio. Vamos para os fios. Tá, vai logo, começa, começa, começa. Três fios. Um branco. Quer dizer, dois brancos e um vermelho. Calma aí. Tem vermelho? Um vermelho. Último fio é branco? Sim. Corte o último fio. Ok, mais fios. Temos seis fios. Temos seis fios. Dois azuis. Três pretos. Um branco. Tem amarelo? Não. Acabei de falar alguma coisa. Último... Olha o número de série lá. Vê se o último número é ímpar. Série... A placa de carro. A placa de carro. É... É par. Dois. Então não. Tem exatamente um fio amarelo. Não tem fio amarelo. Caso contrário, se não houver... Tem fio vermelho? Tem fio vermelho? Não tem fio vermelho. É preto, azul e branco. Caso contrário, se não houver fio vermelho. Calma aí. Corte o último fio. Ok. Tá certo. Vamos para os botão. Temos abortar vermelho. Aqui. Esse botão azul está escrito abortar. Pressiona e segura o botão. É vermelho. Eu sei, mano. Não tem essa opção aqui, viu? Se nenhuma acima... Ah tá. Clica e segura o botão. Seguro. Tá azul. Com cor. Solta quando o marcador de tempo tiver o número 4 em qualquer posição. Ok. Vai demorar algum segundo. Ok. Ah, tu botou o vermelho agora escrito detonar. Calma aí. Calma aí. Quantas filhas tem? Quantas filhas? Temos... Uma, duas, três... Quatro. Tá. Só aperta e solta. Ok. Oi? Oi? Então... Vamos para símbolos. Simbologia. Pode falar, pode falar. Vamos lá. Temos... É... Estrela vazia. É... Símbolo de copyright. Copy... Copyright? É um C... É um C com um C com de volta. Temos o... O E de letra... Grudada. Há... Contrato... Tipo... Virado de... Avesso. Não... Não diria isso... Como assim? É... Mas... Como posso dizer? Não é um N? Tipo... Virado pro outro lado? Não é um N com certeza. É o que que é? Imagina um E... Normal. De... Um E minúsculo, direto e grudada. E procura coisa mais parecida. E a esquerda tem uma perninha que sobe o monte Ah, aquele CL ali que eu te falei lá, aquela vez? É o CL, é isso mesmo E qual que era o outro? O outro é um 3 pra cima com... 3 pra baixo, né? É, um 3 pra baixo, sei lá, com um negócio em cima Um 3 deitado Ah, um 3 de... Calma, tá entendendo aí, cara? Não tô entendendo não, hein É, imbo de copulais O que? Ah tá, é, símbolo por right, símbolo por right Tá, símbolo por right, ok Depois o 3 deitado 3 deitado O CL CL estrela, agora tem mais símbolos Vamos lá, temos o 6, temos o E ao contrário com dois pontos em cima Temos o candelabro E o 4, quer dizer, três tracinhos Puta merda Repito Ah, o 33 parece meio que um jogo, uma peça de xadrez Xadrez não, é... Quer ver se... É Ah, então tá, é o 6 O E com... É, é, tá errado, tá errado Como assim, tá errado? Tá, é... Tá, vamos de novo, temos o 6 Calma aí, como é que é o 3 tracinho, o 3 tracinho, como é que é? 3 tracinho, imagine Que você faz 3 traços e o terceiro vai entre os dois Você tem 30 segundos 6 3? Não, é o 3, já falei que não É o 6, macaco É o 6, caramba, é o 6 É qual agora? É o E 3 e o candelabro, ok É, muito fácil, pessoal Tava só deixando vocês tentos Você é bobo, eu falei 6, macaco Estamos aqui, pessoal, na sala escura de 19 de bombas, são 14 e 44 E a bomba me aparece Vamos começar por onde? Vamos pelos fios Temos 6 fios Amarelo, branco, preto e vermelho Tá, tem amarelo, então, desce pra eu pra gente Tem 2 amarelo Tem 1 fio amarelo? Tem 3 fios amarelo Puta que pariu Tem vermelho Tem vermelho Caso contrário Quarto fio, quarto fio, quarto fio Eu curto errado Tá, vamos lá É Vamos de... Tá, não sei como que eu vou dizer isso Mas eu tenho um painel com vários números Ah, sim, sim, sim Um painel com números embaixo Sim, sim Ótimo, o que eu faço? Tem o número 3 no painel No painel é 3? Então você vai clicar o botão da terceira posição 3, ok Agora... 2 Pressione o botão na mesma posição que você pressionou no estágio 1 3 Qual o número agora? 4 Ah, pressione o botão com o número 4 4 Ah... 2 Pressione o botão que você pressionou no primeiro estágio 3 É o terceiro É o terceiro Enfim, agora vamos para os símbolos Ok, símbolos Ah, areia de escudo P ao contrário Interrogação de cabeça pra baixo Sorrisinho com o língua Tá, peraí P ao contrário Pera, é o quê? P ao contrário É, areia de escudo Areia de escudo Interrogação de cabeça pra baixo E agora vamos aos fatos Labirinto, pessoal Ai, fodeu Eu não sei como que joga isso Não, é simples, é simples Vamos lá, pessoal Alfabeto na horizontal E números na vertical Temos um ponto Na No Como é que se chama? No A No A5 E outro ponto No C2 Peraí, o quê? O alfabeto estava onde? O alfabeto está na horizontal Horizontal é de cima pra baixo, né? Horizontal é da esquerda pra direita Ah, tá bom Calma aí E os números estão organizados De cima pra baixo Tem um no A2? A2 Não É É no Tem um no Tem A5 e C2 Não, A5 e É, C2 Peraí A5 Eu vou estar na primeira linha 1, 2, 3, 4, 5 Tá, já sei onde está O teu Você vai um pra cima Só Só pra tecer Tá, ok Não é pra cima Ah, não, pera Não é pra cima Como não? Eu estou no No B4 Ah, tá Então tu desce Um pra baixo Um pra baixo Um pra esquerda Esquerda Ah, tá